Tava eu e o Jocinho, morando na fila Pra aparecer os olhos, mano, de repente percebi Já estava encantado, o quadro tá hipnotizando E o quadro hipnotizado, eu falei que tava bom Mas ainda vai melhorar, o que eu quero é nesse fato Eu vou no nosso lado, 10 minutos de ideia